Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui a pedido do nosso amigo Lucas Gabriel Ele pede aqui para poder fazer o tutorial ensinando como instalar a Plotter MVSK800 no Windows 7 Desde já eu agradeço a você Lucas pelo seu comentário, por assistir o nosso vídeo aí Vamos embora para o vídeo Então aqui você vai ter os drives da Plotter Essa pasta com os drives eu vou deixar disponível aí no nosso site também O primeiro passo é que antes de conectar a Plotter no computador, você vai instalar esse drive Vamos lá Lembrando que se você não for administrador do computador, ou se seu usuário não for um usuário administrador Ele vai pedir para você instalar como privilégio de administrador É só clicar com o botão direito e executar como administrador, ok? Feito isso ele vai instalar os drives, vamos finalizar Vamos fechar aqui Lembrando aqui, eu estou aqui com o meu Windows 7, 64 bits Vamos lá, aqui nós vamos em gerenciador de dispositivo E a nossa porta vai vir para cá, como você pode observar ainda não está aqui instalada Eu instalei o drive, mas ela ainda não apareceu Agora eu vou ligar a minha Plotter Vocês vão ver que ela já vai aparecer e já vai reconhecer a porta Aqui já apareceu, o USB 2.0 é a porta que ela está conectada no meu computador E ela é essa daqui, serial CH340 Então ela está na porta com 3 Feito isso você vai clicar com o botão direito aqui, vai em propriedades Configuração de porta E aqui em alguns casos ela costuma vir instalada aqui ó A numeração 3840 Você vai manter ela em 9600 E aqui ela costuma vir aqui em nenhum Você vai colocar aqui em hardware Feito isso ok E pronto, a sua Plotter já está instalada no Windows 7 O programa que vem com essa Plotter é o ArtCut É o programa padrão que vem com ela Eu particularmente não gosto muito Então eu uso aqui o Flex e recorto também direto do Corel E em breve eu vou fazer mais um tutorial aí Para poder explicar como configurar ela no ArtCut E vou trazer também para vocês um plugin Para recortar ela direto do Corel Então fica ligado aí, se inscreva no nosso canal Se você ainda não for inscrito Deixe seu joinha aí E em breve estaremos um tutorial novo para vocês aí ok Muito obrigado, deixo aqui meu abraço E até o próximo vídeo